Nossa, agora ferrou, mano. Estão embaixo. Estão ligados. Ai, aí embaixo. Para, se for usar o DXR. Para arriscar aqui. Não, 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 não. Qual que explode? Triângulo. Não sei. Está escrito ali. Aqui, Alisson. Eu estou no gás? Não, mas vai ficar. Tirei o escudo. Está estonado embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Dentro do bagulho. Encagem, zona segura, realocada. Tem que ter uma vitória. Tem que ter uma vitória. Aí é fácil. Tem que ter uma vitória. Tem que ter uma vitória. Vai lá, segunda do dia Pô, ele já vai lá ver no aplicativo Ele não aguenta essas coisas Ai meu Deus do céu